Conteúdo original que você só vê no Crackle. Perdeu a habilidade de liderar. Um grupo de super-heróis deve enfrentar seu arqui-inimigo mais poderoso. Com o passar do tempo, é o seu momento. Checkmate, desgraçado. Demoraram tanto para cumprir as missões que tivemos de fazer duas temporadas. Quem é o velho agora? Ups, hora do meu remédio. Render-se nunca, aposentar-se jamais. Super Mansão, uma série original do Crackle. Assine já. Sous-titrage ST' 501